Não há mal nenhum gostar, mas sim, oh meu bem, acredite no final, feliz, meu amor, meu amor, chega de fingir que eu não tenho nada a escolher agora pra fazer. Acho que eu vou, eu não tô nem aí, não tô nem aí, tudo que eu te uso e eu quero sempre viver e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar sua mão na minha, cadê o coral, coral meu? Não há mal nenhum gostar, mas sim, oh meu bem, acredite no final, feliz, meu amor, Meu amor Amém